Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni. Mais uma vez trago um vídeo para vocês aqui de verdade ou falso, mas antes disso lembre de curtir o vídeo, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e acessar o material disponível que a Suno preparou para vocês. Vamos lá, cinco questões aqui para a gente trazer para vocês. A primeira delas, fundo de papel distribui ao cotista apenas a parcela do pagamento referente ao IPCA ou CDI? Falso, na verdade ele distribui um pouco mais, né? Lembrem-se que, na verdade, o fundo de papel tem um cupom mais um indexador. Então, por exemplo, o fundo de papel tem ali uma taxa média ponderada de IPCA mais 6, IPCA mais 7, ou CDI mais 4, CDI mais 5, alguma coisa nesse sentido. Claro, uns mais, outros menos. Mas eu estou falando aqui em grandes números. O que você recebe? Você recebe a inflação mais esse cupom, ou CDI mais esse cupom. O que acontece é que, muitas das vezes, o investidor faz uma comparação mais imediata. Então, ele olha ali 6 meses, 12 meses e fala, poxa, mas parece que o rendimento não está como deveria estar. Ele faz uma comparação com um ativo clássico de renda fixa. Mas isso não pode ser feito, uma vez que há sempre um regime de distribuição muito específico para cada fundo, para cada administrador. E também, dentro ali do fundo, você tem vários CRIs. E esses CRIs também têm ali uma diferença com relação ao calendário de distribuições. Então, nem sempre está se distribuindo exatamente como nós gostaríamos. Porque pode ter uma carência de amortização, uma carência de juros. Mas no final do ciclo, quando você vai olhar ali, o que a gente chama de duration, quando você olha ali o duration total do fundo médio, você vai perceber que sim, vai ter uma equivalência muito grande. E soma isso ao fato ainda que, pelo meio do caminho, sempre tem uma emissão, sempre tem ali uma demora ou não para fazer uma alocação. E indo além, você pode ter também gestão ativa, ou seja, alguns CRIs sendo vendidos. O que eu quero dizer para vocês é que você tem que olhar um gráfico de longo prazo. E quando você pega um gráfico mais extenso, percebe-se que, via de regra, um fundo de recebível consegue sim entregar um pouco mais do que o IPCA mais 6, em alguns casos IPCA mais 7, mais do que o CDI também. Então, no longo prazo, a conta fecha. Mas no curto prazo, há sempre essa distorção, ok? Vamos para a próxima. Setor de lajes tem futuro incerto? Na minha opinião, falso. Eu acho que nós temos talvez um pouco mais de risco com a chegada do home office, ou talvez com a consolidação do home office, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade com alguns setores. algumas empresas que vinham se expandindo, talvez elas vão rever as suas estratégias de crescimento, vão criar um ambiente mais híbrido de trabalho, mas abre sempre espaço para outras empresas também, outras empresas que crescem e que também vão precisar de novas ocupações. Então, pode ser que nós tenhamos um pouco mais de dificuldade de crescer esse setor, mas eu ainda acho que, sim, ele continuar existindo e ser importante, principalmente aqueles prédios mais bem localizados nas regiões primárias de São Paulo, tá bom? Próxima. Realizei uma venda com prejuízo. Próximo ano, se tiver lucro na venda, posso descontar. Verdadeiro. Se você teve um prejuízo nesse ano, você pode carregar esse prejuízo para anos subsequentes. E não só no próximo. Se você não fizer nenhuma operação no ano que vem, no outro, você pode ir carregando isso dentro do seu imposto de renda, ok? Próximo. Liberar o short dos fundos imobiliários irá prejudicar os investidores. Para mim, isso é falso. O que acontece é que, às vezes, gera um pouco mais de volatilidade. Isso assusta um pouco alguns investidores, principalmente aqueles mais tradicionais, aqueles que olham para o produto fundo imobiliário de uma maneira muito conservadora. Mas quando você entende que o fundo imobiliário tem o seu viés imobiliário, mas ele também tem o viés financeiro, é muito importante que você tenha uma estrutura de capitais assim como você tem nas ações. Você tem short em ações do Itaú, você tem short nas ações da Petrabras, Vale, e isso não deixa as ações melhores ou priores. Eu acho que o que você avalia é a empresa, propriamente dito, o balanço daquela empresa. E quando você tem instrumentos mais sofisticados dentro do mercado de capitais, você atrai também investidores institucionais, investidores maiores, que gostam de ter sempre uma proteção, um red, criando uma forma de se proteger, principalmente nos momentos de quedas. Então, pelo contrário, eu acho que se nós tivermos mais sofisticação no investimento, na classe fundos imobiliários, isso tende a atrair mais investidores, dar mais seriedade, mais solidez ainda para o produto fundos imobiliários. Ok? Próximo. FIIs de papel são mais arriscados do que FIIs de tijolos. Bom, isso é falso. Por quê? Porque eu acho que mais arriscado ou menos arriscado depende muito do seu conhecimento. Você pode ter um fundo de tijolo que tem um prédio só, um locatário só, ou ativos de segunda ou terceira linha, ou não ter uma gestão muito boa. E a inversa lá, de você ter um fundo de papel muito bem selecionado, muito bem diversificado, com uma excelente gestão. Então, veja que não é a classe que vai diferenciar mais ou menos risco. Eu acho que o mais importante é você colocar a lupa individualmente e saber qual é deles. Eu acho que cria-se alguns dogmas, né? Que o papel é mais arriscado que o tijolo, ou que o tijolo é mais arriscado que o papel, um é melhor ou pior do que o outro. Eu acho que você tem que olhar sempre como uma composição de carteira, mas independente da classe, buscar aqueles que você tem mais previsibilidade e mais segurança. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembre de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, dar aquele joinha. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.